Você por acaso reconhece essa placa aqui? Sabe se é da moto dele? Com certeza. Por quê? Sei, eu vi a moto do lado de fora da delegacia. Ah, a namorada dele pode ter ido visitá-la. Você tem que falar com essa garota. Eu tô com um pressentimento ruim, sabia? O que você tá pensando, Théo? Não sei, teu irmão é maluco? Fala com essa garota. Tá bom. Então, até mais. Carmen! Carlinho, onde que trabalha aquela tua amiga lisa? Trabalha num salão, namorado. Que horas são aí? Três e quinze. Valeu. Alô? Por favor, é do salão Elite? A Alisa está, por favor? Não, minha senhora. A Alisa não está no momento. A senhora sabe a que horas ela volta? Bem, eu não sei. Ela me pediu pra sair, mas... Mas não deu certeza se volta ainda hoje. Tá bom, obrigada, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música O senhor não saberia me dizer onde eu posso encontrá-la, não é? Porque no salão ela não está. Eu liguei pra lá. Só se ela disse qualquer coisa que ia devolver a moto pra irmã do namorado. Sou eu mesma, a irmã do namorado. Ah, é a senhora? Pois fique a senhora sabendo que eu sou contra esse namoro. Eu não criei uma filha pra casar com um assassino. Senhor, me dá licença, eu tô abraçado. Entendeu o que eu disse? Passa a ver. A senhora entendeu? Vai, família, vai. Mas que homem sem muque? Nunca vi um homem sem força? Pelo amor de Deus, Sofia. Ajuda esse menino, senão ele vai bater com as 10. Não, 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 peraí, precisa ajudar não, tá bom, tá bom? Não, precisa não que eu me viro aqui sozinho, tá bom, Narcini? A senhora já tem a coluna toda arrebentada, né, Dona Sena? Deixa que eu faço isso sozinho, tá bom? Tá bom, tudo bem, tá bom. Então pega essas mudas que estão aí e vai dando pra ele. Dá a primeira muda pra ele plantar. Nossa, que cheiro, hein? É, que cheiro, é a ruda. E eu vou deixar aqui em frente de casa, que é pra aliviar o ambiente. Porque eu já estou sentindo o ambiente um pouco carregado. Ê, meu pai, Ê, São Jorge, isso aqui é São Jorge, espada de São Jorge. Vai, vai, Padilha, para de começar a encosto. Vem cá, Sofia, sente só o cheirinho dessa. Nossa, que cheiro gostoso, hein, Dona Seninha? É alegria, é gostoso. Gostoso, vai, agora pega aqui, né, dá pra ele plantar, vai, Padilha, vai. Tô plantando, vai, vamos. Calma. Pega, Guilherme, dá pra ele. Rápido, Padilha, rápido. Agora comigo ninguém pode. Isso. É, que é pra derrubar qualquer baixo astral que atravessar esta porta aqui. Planta, vai, Padilha. Aqui. É. Pronto. Padilha, Padilha, bebê, eu tô sentindo o cheiro de queimado. Ué, eu também. Ah, é o feijão que eu deixei no fogo. É o feijão. É o feijão, o feijão, Dona Seninha, peraí. Então, é aí, o feijão. Bom, você já viu, né? Com tudo isso plantado em frente da minha casa, eu quero ver quem vai tirar a farofa com a dona Silinha. O pai dela disse que ela ia devolver a moto hoje. Se fosse verdade, ela tinha passado lá em casa. Não passou? Eu vi a moto perto da delegacia. Gente, pra mim, ela combinou alguma coisa com a Alexandre. É, mas fugir, não foge. E essa doida vai ser processada como cúmplice. Pelo amor de Deus, Teo, vamos pra lá agora. Vamos lá. Ô Vicente, 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 Vicente. Ô, bicho, quem é esse? Quem que é? Que horas são? Falta 15 para as sede. Tem certeza? Não enche o meu saco, porra. Valeu, Vicente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.